Descubra um jeito único de viver bem próximo do aconchego que somente o Cidade Verde pode oferecer. Aqui no Cidade Verde você vive um mundo exclusivo em um empreendimento moderno que já está virando realidade. Desfrute da mais autêntica felicidade, cercado de lazer, segurança e muita sofisticação. Tudo isso com um dos menores cursos por metro quadrado da região e com condições imperdíveis. Visite o nosso stand de vendas e conheça o seu novo endereço. Cidade Verde, perto de tudo, inclusive do que a vida tem de melhor.